E aí, para! Chegou a lambaçaia, bebê! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, meus amores! As contas tão chegando, salário não aumenta O chefe me comprando, desse jeito ninguém aguenta Mulher está em casa, fazendo cara feia A vida é muito curta, chega logo sexta-feira Se prepara pra sexto, 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 sexto Hoje é sexta-feira, é dia de empinar, 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 empinar Em Pina, em Pina, em Pina Hoje é dia de em Pina Em Pina, em Pina, em Pina, em Pina E hoje é sexta-feira Eu tô no Pará, bebê Sextou, sextou, sextou Hoje é dia de dançar na barra Sextou comigo, você quer? Você também quer? Eu também te quero E hoje é sexta-feira O salário não aumenta E o chefe me cobrando Desse jeito ninguém aguenta Mulher está em casa Fazendo cada feia A vida é muito curta Chega logo sexta-feira Sextou, 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 sextou A mulher sabe daqui de feira Sextou, 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 sextou Se bora, bebê assim, ó Vem, vem E hoje é sexta-feira É dia de em Pina Em Pina, em Pina, em Pina, em Pina E hoje é sexta-feira Vem, vem, senta, 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 senta Fica concentrado 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 No bailão, no bailão, no bailão, ela joga o bondão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rata Senta concentrada, fica concentrada Você que senta concentrada, fica concentrada Você que senta concentrada, fica concentrada Você que senta concentrada Pega ela aqui, essa tá aqui Não, a de shortinho vermelho, pega ela Isso, ajuda ela a subir aqui Ajuda aqui, Duval Isso, vem cá, meu amor, vem cá Isso, chega aí, meu amor, chega aí Ó, ó, vai ser o nome? Vamos? Beatriz, a mulher é Beatriz Ó, Beatriz, você vai sentar gostoso Igual você tava sentando ali agora Ó, eu tô de longe olhando o que ela faz com a rata Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rata Eu tô... Vai Beatriz, vai Beatriz Oi, vem Senta concentrada, fica concentrada Você que senta concentrada Senta concentrada Ó, pra essa mulher dançando O que você quer sentar concentrada Ce que você senta concentrada Você que senta concentrada Senta mulher Senta bebê Vai, vai Oi Senta Senta Senta, 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 senta Senta, senta, mulher, vai Oi, ei Ai, bebê, ai, bebê Valeu, meu amor, obrigado, meu coração Eu te agradeço Lamba, sai Dá um CD pra ela Isso é Lamba, sai, bebê Tô no Pará, bebê, eu tô no Pará, bebê Lamba, sai Para todas as malandrinhas do Pará e de todo o Brasil Vai, bebê Vem, vem, vem Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou E minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim E não sonhava Tu estás na minha Malandria Oi, oi O que é isso, bebê? O que é isso, mulher? O que é isso, mulher? Lamba, sai Um grande amor E nem sonhava Que estás na minha Malandria Eita, mulher Eita, mulher Tchum, tchum, tchum Vai, vai Traz o melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer um strip Teaser Quero esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai, 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 vai Alô, Mercedes Tô chegando nesse cabaré, viu? O cabaré da Mercedes é o melhor do Pará Vem pro cabaré 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 Aqui é assim Só tem mulher gostosa no Pará Não é, bebê? Aí, garçom Traz o melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer um strip Teaser Pra fazer um strip Teaser Pra fazer Vai Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem, bebê Vem pro cabaré Pode trazer ela também Porque no cabaré não tem esse negaço Traga, bebê, vai Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Vou te fazer uma pergunta E você me responde Não que eu vá Mas hoje é aonde? Não que eu vá Mas hoje é aonde? 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 Hoje é aonde, bebê Eu já tô com a roupa de ir Mas se você me lutar Vou ficar muito feliz Eu só quero me divertir, eu já tô com a roupa de rir Eu só quero me divertir, eu já tô com a roupa de rir Eu vou fazer uma pergunta e você me responde Não que eu vá, mas hoje é aonde? 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 Então se você bora, vai! Senta, senta, senta no ronde sem pensar no amanhã Hoje é aonde? Hoje é aonde? Hoje é aonde, Ricardo vai, oi! Hoje é aonde? Vai mulher! Verão, é na praia que ela se amarra Na festa, na lanche, no rolê de jet E nesse clima tropical, toda bronzeada que tudo aquece Se der sol, é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Eta bebê, vamo simbora coração A culpa é de Ricardo e Rafael Mora Ué, 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 o capanjeia da lambada é Chico, bebê Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, 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 ué Lamba saia É na praia que ela se amarra Na festa, na lancha e no rolê no jet E nesse clima tropical, toda bronzeada que tudo acontece Se der sol é mar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe no jet, sobe no jet Joga baixinho, joga baixinho Eita, eita Você gosta do amor, você gosta E essa marquinha, que marquinha bonita é essa mãe Se der sol é mar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca, vamos embora vai, 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 vai Desce, desce no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce gostoso mulher Desce no jet, desce no jet Desce no jet Vai, vai, vai Lamba saia A mina gosta toda vez que me olha assim A mina gosta de você em cima de mim Eu gosto de cada detalhe que seu corpo tem E você sabe me deixar na vontade A mina gosta quando desce, sobe e para A mina gosta quando chora, puxa e trava A mina é cu, a mina é cu, a mina é cu Joga essa roupa já mandei Pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Cê vai pirar quando me vê sacando Tu gosta quando eu te pego de lado Te puxo, mas julgo gostoso Te mordo a nuca, tu fica bem louca Com tapão na bunda Ai, eu apero, chupa esse teu pescoço Ai, ai, tapa na cara Vai, não para, tá gostoso Ai, ai, ai E quando cê desce, empina Vem me provocando, chega de malícia E quando te chupo, de baixo pra cima Vem, vem A mina gosta quando vez que me olha assim A mina gosta quando sobe em cima de mim A mina gosta toda vez que me olha assim, mulher A mina gosta A mina gosta Lamba saia Vem, mulher Agora vem beber Você é safada, já falei Pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Você vai pirar quando me vê sacando Tu gosta quando eu te pego de lado Te puxo, mas julgo gostoso Te mordendo a nuca Tu fica bem louca Com tapão na bunda Ai, eu adoro, chupa esse teu pescoço Ai, ai, tapa na cara Vai, não para, tá gostoso Ai, ai, ai Se eu desce, vai, desce E a mina vem me provocando Chega de malícia Eu gosto quando chupa de cima pra baixo Vai, vai A mina gosta quando sobe e desce e para Ai, ai A mina gosta quando me puxa e dá o ar Ai, ai A mina é cu A mina é cu A mina é cu Lamba saia Ai, meu, ai Faltou mais uma mirada Depois da galinha pintadinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Lamba saia No quintal de uma casa tinha uma galinha E ela era muito difícil de pegar Mas Era assim que eu chamava ela Preste atenção Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Tô me perdendo na letra da música Já esqueci como é que é a lida da música Já esqueci como é que é a lida da música Você também errou a nota aí, viu A nota é difícil também Tem sonante no meio e Se bemol um negocinho Olha só como chama a galinha Agora a nota tá linda Olha só como chama a galinha 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 Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que sou teu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que sou teu Vou te ver o amor teu Lamba saia Eu sou cafajete, mas eu também Sei entrar no seu coração Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute o seu coração por favor Canta comigo Canta comigo Vem Vem Se não sou eu, vai ser gay, o amor deu Só você não percebeu que sou teu Se não sou eu, vai ser gay, o amor deu Só você não percebeu que sou teu Volta pelo amor que deu Isso é uma vaca Isso é uma vaca Se você continuar destruindo meu coração, você vai morar onde? Amba saia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vem, Rita! Oh, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Que eu perdoo a facada Oh, Rita! Oh, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Volta, Rita! Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vem, 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 Vem A desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Vamos embora, bebê, vamos embora, bebê Vai, vai Lamba, sai lá O que é isso, Rita? Atingiu meu rim, mas eu te perdoa, meu amor Vamos embora, Juliana Para todas as Julianas aqui presentes Essa vai pra você, meus amores Ai, meu Deus Eu sei que não sou seu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rapidão Dançando rei pro Mandela, sei qual é sua intenção Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo e não cai a qualquer Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo e não caiu não, não caiu não Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocar Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai, 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 vai Desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai, 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 vai Vou desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocar Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo e não caiu não, não caiu não Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo e bebê roi, bebê roi, bebê roi, bebê roi Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui, vinha do Rabitão Dançando rave ou mandela, qual será sua intenção? Faz carinha de safada, batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo e não caiu em qualquer barco Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo Não caiu não, não caiu não, vai, vai Desliza, desliza, vem jogando esse pontão Prepara, pode pá, vai ser só colocado Desliza, desliza, vem jogando esse pontão Prepara, pode pá, vai ser só colocado Que ousadia é essa? Tu vive em outro planeta Só lança o beat, babo, sai da frente da carreta Tu é Ducati ou é Lambenta? Decide logo aí, senão vai cair na marreta Marreta, 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 marreta Marreta, esse bumbum vai balançando essa rabeta Marreta, 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 marreta Vem, 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 olha a marreta Marreta, 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 marreta Marreta, marreta, marreta Chacoalha esse bumbum, vai beber, vai, Ricardo Essa daqui é estourada Que ousadia é essa? Tu vive em que planeta? Eu só lança o beat, babo, sai da frente da carreta Tu é Ducati ou é Lambenta? Decide logo aí, senão vai cair na marreta Marreta, 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 marreta Ai meu Deus do céu, vai, 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 vai Marreta, 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 marreta Pra tu não confundir sem a pedrinha com cometa Marreta, marreta, marreta Que que é isso, mulher? Pra tu não confundir uma pedrinha com cometa Marreta, 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 marreta Vamos embora! Vai, vai O que que é isso? O meu lento, o papajé A lâmpada é chico A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Lamba saia Isso é lamba saia, bebê Eta mulher, eta mulher que só vem gostoso é esse E vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando ouve o som bater Ela vira piriguete Fica latentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme no bit de miseravão Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica latentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme no bit de miseravão Vai, piriguete Vai, piriguete Eu disse vai, piriguete Eu disse vai, piriguete Oh vem, vem, vem Eu disse vai, piriguete Oh vem, piriguete Oh vai, piriguete Oh vem, piriguete Vai, vai, vai Isso é lamba saia, bebê O hit mais gostoso do Brasil Vou ler, vou ler Isso é lamba saia no Pará Isso é lamba saia no Pará Tá chovendo, né filha E por que que você tá toda molha de assim, bebê Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica latentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme quando escuta o lambadão Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica latentidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme quando escuta o lambadão Vai, pirigate Vai, pirigate Vem, pirigate Vem, pirigate Vem, pirigate Vai, pirigate Vem, pirigate Vai, pirigate Vai, pirigate Vai, pirigate Vem, pirigate Vai, pirigate Vem, pirigate Vai, pirigate Vai-se embora, vai-se embora A coisa mais gostosa do rolê é esse solinho Chama-me-me Não passa já Isso é hit, Pará Em primeira mão pra vocês, música nova Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você, com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo, com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu Dom Juan barato, que tu encontra no motel Essa é pra você que é dissimulado assim como eu Eu sou de escorpião E ela é de sagitário Eu sou venenoso E ela me faz parecer uma Eita, mulher! Eu mereço um troféu, mas não se envolva comigo Eu sou machucador de corações Isso é uma série Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você, com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo, com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Você seu Dom Juan barato, que tu encontra no bordel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu, o seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou o Dom Juan barato, que tu encontra no bordel Mereço um troféu, mereço um troféu, mereço um troféu Essa é a nossa, essa é pro Lamba Saia, bebê Música nova, sendo lançada aqui hoje, meu pará, viu? Você gostou? Agora É hit, bebê Quando eu faço de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux E as novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do labadão Elas piram na pegada do patrão Ou vem na minha Hilux que eu digo pra você Ela gosta de gasolina Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Ela gosta de gasolina Vamos embora, bebê Por eu ler o capagete da Lombada Chico, bebê A chovendo é filha Baixinha, Ricardo Baixinha, baixinha Pense bem antes de terminar o namoro Senão vai passar por isso aqui Eu tava no meio da bagaça Tomando de tudo As mina dançando Fiquei muito louco Na hora até que foi gostoso Chegando em casa Vi que ela não tava A cachaça foi embora Segundo depois Mas deu saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado o namoro Determinado o namoro Determinado o namoro Mas foi uma puta merda Determinado o namoro Determinado o namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eu tô no Pará, que bem? Alô meu parceiro Vinícius Amaral É só hit, né? Tamo junto, vem! Lomba saia Eu tava no meio da bagaça Tomando de tudo As mina dançando Fiquei muito louco Na hora até que foi gostosa Chegando em casa Viu que ela não tava Cachaça foi embora segundos depois Até a saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Tenta virar do amor Lamba saia Se o sertão não está seca, eu não sei Só sei que eu vou te deixar Olha uma olhadinha, bebê Pra onde você vai, Letícia? Ei, ei, ei Eu esperei, Letícia, aqui no bar pra dançar uma lavada gostosa comigo E ela passou montando na garupa de um peão Tô esperando você aqui pra gente conversar Meu Deus, meu Deus Vou ligar pra ela Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Que que é isso, mulher? Eu vi você passando botando na garupa Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê O Cafagem de Alano é checo, bebê Bebê